Essa jaguatirica de aproximadamente 3 meses foi encontrada na rodovia transamazônica. O condutor tentou procurar os órgãos responsáveis pelo animal, mas não encontrou. Ele ficou sabendo que na clínica onde o médico veterinário Wellison Carvalho trabalha, eles fazem esse acompanhamento com os animais silvestres, por ter parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o Ibama. Essa jaguatirica que está aqui no meu colo foi resgatada por uma pessoa entre Altamira e Belo Monte. Ele percebeu que ela estava machucada e a trouxe para cá para uma clínica veterinária para receber todos os cuidados necessários. A gente fez a primeira avaliação, diagnosticou ele com lesão parcial da coluna e afrouxamento dos ligamentos. A gente acredita que provavelmente foi pisoteado por um animal maior, provavelmente gado, que a região onde foi encontrado era próxima a fazendas. Então, o pessoal sempre faz aqueles corredores para transferir gado e foi bem próximo de onde foi encontrado. A gente acredita que ela foi pisoteada, até porque é uma lesão parcial e lesionou a coluna. Ela não está conseguindo ter movimentações completas dos membros, os ligamentos estão frouxos e ela não consegue fazer xixi nem cocô no momento sozinha. Então, a gente está fazendo todo suporte, tratamento, fisioterapia. O filhote chegou na clínica bastante debilitado e precisou ser internado. O felino passou por exames e está sendo medicado na unidade. Bem agitada, a jaguatirica, que é macho, deu alguns arranhões e mordidas na equipe. O médico deixa uma alerta para os motoristas que possam encontrar, eventualmente, esses animais silvestres nas estradas. O ideal é não mexer. Se visualizou um animal machucado ou mesmo que não esteja machucado um filhote, você deve procurar os órgãos competentes e informar a localização e o estado que você verificou que o animal estava. Porque um animal silvestre, como qualquer outro animal, em um estado de dor ele vai se tornar agressivo, pode causar um acidente, transmissão de doenças, zoonoses. Então, não é indicado você mexer com um animal nesse momento. Uma equipe do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, esteve na clínica para os procedimentos legais. O órgão fica responsável por definir qual vai ser o local indicado ao animal após a alta da clínica veterinária. A gente vai sentar e vamos decidir aí o que é melhor para o animal, se ele tem condições de ser solto, reintroduzido novamente na natureza, ou se esse animal precisa de um período maior de reabilitação. Nesse caso, por protocolo, o IBAMA acaba recolhendo esse animal para um setas. Ou a gente também tem opções aqui na região de zoológicos que possam estar recebendo esses animais aí, nesse caso de uma não soltura.